...de defesa, tenta sair da distribuição, venda por o Alex Muricy, voltando a defender as coisas da equipe do Brasiliense, a bola toca na marcação da equipe da Ferroviária, vem pra linha de lado, marca arbitragem, só uma reviço, reposição, é pra equipe do Brasiliense, aqui houve o toque de mão, portanto ali, do Júnior Vitor, então, a falta cobrada da equipe do Brasiliense, passa errado, sobrou com ganho, se vê no vazio, olha a Ferroviária, cara, a crachá chegou enfrentando o Sucuri, Su, Su, Sucuri! A cobrança do Alex Muricy, desprecente, colocou pro meio, o Badiuga, não foi, sobrou com o Gleixo, pelo menos entre os dois zagueiros, saiu o Gleixo, o Garacarachá com o Sucuri, chegando o Muricy pelo bem, com a bala dividida, pro Lucas e pode, colocou pro Gleixo, Aldo foi em cima dele, comete, falta, falta dupla do Brasiliense nesse momento, teve a falta em cima do Lucas e pode pelo Muricy, depois o Aldo em cima do Gleixo, é falta que favorece a Ferroviária, tá complicado o jogo, o Ramon virar pro Brasiliense por aqui, nessa reta final, e o Muricy recebe o cartão amarelo, mais um amarelinho pra equipe do Brasiliense, o Conário vem pro segundo pau, Muricy dando o nome, deixa o Escapulir, Su, Gle, tenta evitar a saída, a bola se perde, vai pra ali de fundo, é escanteio, escanteio, o que favorece a equipe da Ferroviária, não tá dando nada certo, Alex, Alex Muricy, desceu por lá de dentro, levanta a bola, colocou pra dentro da grandeira, bola longa demais, linha de fundo, tiro de... Marcação, puxa por dentro, balança de um lado pro bom, traz um pouco mais, começa pelo Muricy, direita câmera, ataque, inversão, vem de branca e nota, é rata do Muricy, corta aqui o Léo, dobrou a bola do outro lado, vem pelo Jafinho, penetrou, tentou, dá o Vitor, Júlio Vitor, tentou, pedração, invadiu a grandeira, falta! Passou ali pela marcação, o bote foi dado pela equipe do Brasiliense. Passou o passe, ou então aproxima mais, as pessoas já querem sair correndo ali, o jogador já quer sair correndo pra receber o lançamento, não, aproxima, faz o passe, faz o toque, olha como é que a Ferroviária tem chegado, ela não queima a bola não, ela vai passando de pé em pé, tá certo que tem a marcação da Ferroviária quando o Brasiliense tem a bola, muito forte, o Brasiliense dá um pouquinho mais de espaço, né, pra variar, mas tem que aproximar no ataque também pra jogada poder sair, oi! E mais alguém do Brasiliense vai receber cartão amarelo por reclamação por ali, tá chamando alguém, o Burici recebeu e mais alguém pra receber da equipe do Brasiliense nesse momento. Maicon Assis. Maicon Assis também recebendo o cartão amarelo por reclamação do Brasiliense, a sobra com o Maicon Assis do outro lado, travado pela marcação do Lucas Hipólito, deixou o braço ali o Maicon Assis em cima do Lucas Hipólito, hein, do outro lado, cometendo a falta de ataque, recebendo o cartão amarelo, não precisava disso, né, o que fez ali, o Maicon Assis do outro lado, em cima do Lucas Hipólito, cometendo a falta e recebendo o cartão amarelo, não precisava disso, né, o que fez ali o Brasiliense no 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 Brasiliense.